Olha só, mulheres em Goiânia que tem medida protetiva contra homens agressores podem pedir socorro agora à guarda municipal caso seja necessário, claro. Basta um clique no botão de pânico disponível no aplicativo Prefeitura 24 Horas que logo uma viatura bate na porta. Em nove meses de operação, 106 mulheres acionaram o botão do pânico contra agressores na capital. A ferramenta de emergência criada pela prefeitura é usada por mais de mil mulheres com medidas protetivas decretadas pela justiça e se tornou um mecanismo a mais de proteção. Elas estão vendo que as patrulhas têm levado esse amparo, elas não se sentem sozinhas, elas podem pedir ajuda. Não é que a violência aumentou, aumentou o número de denúncias, a violência sempre existiu. O botão do pânico fica disponível no aplicativo Prefeitura 24 Horas e as equipes da GCM conseguem chegar até a vítima por meio da localização do celular. Caso tenha uma medida protetiva protocolada pela justiça e seja assistida pela patrulha Mulher Mais Segura, acesse o aplicativo Prefeitura 24 Horas e faça login. Quando alguma das mulheres cadastradas no programa Mulher Mais Segura aciona esse botão do pânico no aparelho celular, imediatamente um alerta aparece nas telas da central de monitoramento da GCM que fica no passo municipal. Em seguida, via rádio, a viatura que estiver mais próxima da localização da vítima é acionada para fazer o atendimento. Na maioria dos casos, os guardas conseguiram deter o agressor e levá-lo para a delegacia. Ele acha assim que a justiça não vai ser feita, né? Só que aí quando a gente chega lá e se depara com ele, tem o flagrante, nós fazemos a detenção e levamos ele para a Dean e lá ele fica preso. A mulher que prefere não se identificar, hoje é acompanhada pelo programa Mulher Mais Segura, numa parceria entre a GCM, Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e o Tribunal de Justiça de Goiás. Ela foi vítima de violência do próprio filho e agora se sente mais segura com o apoio que recebe. Ela não aguentava mais aquela violência, né? Meu próprio filho. E um dia, parece até coisa assim divina, a guarda civil, a patrulha dela é segura, bateu na minha porta, um acompanhamento à minha medida e nesse dia eu senti que alguma coisa ia mudar. E nós fomos para a delegacia, meu filho foi levado, ele ficou detido e logo ele saiu da minha casa. Ele tirou todas as coisas dele. Então eu tenho muito a agradecer à guarda civil, a patrulha da mulher mais segura.